bora aqui com o parceiro meu aqui o Mano Ratinho dando um rolezinho aqui aleatório com o Mano aqui olha os homens atendendo chamados vamos que vamos rapaziada depois está meio embaçado vamos lá 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 esperar o Mano aqui que alguém atrasou ele tem um puta carreta aí vamos lá 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 vamos lá